Dia 10 de fevereiro, nós recebemos uma missão dada pelo presidente Michel Temer, um grupo de trabalho composto por deputados de todos os partidos com representação nesta casa, nos debruçamos sobre o projeto 518 de lei complementar, também chamado projeto de ficha limpa. E esse debate, bem dialogado com os diversos partidos e parlamentares, bem como com a sociedade civil, através dos 43 entidades que se organizaram para fazer essa coleta de assinaturas e propor esse projeto de iniciativa popular. E no dia que nós assumimos, nós assumimos também na comissão o compromisso de no dia 17 de março, que é hoje, nós entregaríamos o relatório final a sua excelência, o presidente Michel Temer. Hoje, pela manhã, nós cumprimos esse compromisso. O deputado índio da Costa, do DEM, foi designado relator, fizemos um trabalho árduo, terças e quartas e quartas-feiras, com muito debate, trouxemos especialistas, constitucionalistas e representantes da sociedade civil. E ao final, nós conseguimos formatar um texto que tem garantia de constitucionalidade, mais do que isso, esse texto final tirou ou espantou, exorcizou, uma série de fantasmas que estavam pairando na mente e no coração de muitos parlamentares. Porque, da forma inicial que foi apresentada, realmente havia muita fragilidade, inclusive legal e constitucional. O texto final, apresentado hoje, a sua excelência, o presidente Michel Temer, ele atende aos princípios de constitucionalidade, de legalidade e, acima de tudo, ele corrige distorções eventuais que havia no projeto original. Ficou formatado, depois de muito diálogo, depois de muito debate, depois de muita discussão, praticamente pela maioria ou quase a total unanimidade, de que esse texto formatado, ele atende. Alguém se torna inelegível a partir desse texto, desde que condenado por um órgão colegiado, não é apenas ao recebimento de um órgão colegiado. Em segundo lugar, nós também conseguimos avançar para incluir que alguém que pertence à OAB ou à classe médica, ou aos engenheiros, qualquer que seja, não só parlamentares, mas que estes, tendo sido impedidos de exercer a profissão ou tendo sido expulsos ou caçados do seu registro, também se tornam inelegível, apontando para que a sociedade também comece a atuar de maneira ética e responsável para impedir que pessoas possam vir para essa Câmara ou para o Senado ou ocupar um espaço político sem ter condições éticas e morais para esse exercício. Nós também contemplamos nesse relatório final que alguém que fraudulentamente foge de uma cassação, renuncia ao mandato para fugir da cassação, que ele realmente ou ele enfrenta o processo e prova a sua inocência ou ele já se torna também inelegível. E foi muito bom o testemunho de alguns parlamentares desta Casa que foram punidos sem que tivessem dado prejuízo de um único centavo ao horário público, sem que tivesse ferido legislação, mas apenas por perseguição política. E nesses casos foi excluído do texto ou no texto ficou garantido que no caso de... que, para concluir isso, que no caso de improbidade é fundamental que se caracterize como um prejuízo para o horário público e para que alguém tenha se beneficiado. Mas incluímos também os pedófilos, os crimes de pedofilia, os crimes ambientais e até mesmo aqueles que patrocinam o trabalho escravo que esses também se tornem inelegíveis. O texto final foi bem dialogado, foi bem ponderado. Ouvimos, como eu repito aqui, juristas, ouvimos constitucionalistas, ouvimos os representantes do Ministério Público, da AMB, da OAB, através do seu presidente, Oficia Cavalcante. E esse texto, não só ele atende plenamente aquilo que é o anseio da sociedade, como também ele exorciza... Ele exorciza fantasmas que estavam pairando. Eu proponho, o presidente Michel Temer vai levar para o colégio de líderes na próxima reunião, mas já determinou que todos os líderes recebam esse relatório final. Eu acho que uma leitura atenta vai comprovar aquilo que nós estamos dizendo. E digo mais, será bom para o parlamentar, será bom para o parlamento, será bom para a sociedade. Porque se hoje há uma presunção ou uma dúvida a respeito da classe política, a partir deste projeto, nós teremos a certeza que só é político mandatário aquele que tem uma ficha limpa. Isso fortalecerá, não só ao nosso parlamentar, mas ao Congresso Nacional e à democracia. E protegerá a sociedade daqueles que não têm direito e não poderiam nunca estar na vida pública. Muito obrigado, presidente.